Olá pessoal, mais uma relíquia trazendo para vocês estarem vendo Esse aqui é o LG Chocolate Para quem lembra desse aparelho, a maioria deles só funciona no navio Tecnologia TDMA Não é chip igual hoje Antigamente tinha que fazer a habilitação e ativar no aparelho Um dos primeiros aparelhos com essa tecnologia aqui sensível ao toque Vamos ver aqui algumas configurações dele, aqui é o menu Vamos ver os toques dele Está dando bateria descarregada que eu estou usando a fonte Ia mostrar para vocês o toque que esse aparelho tem Não vai ter como Mas é isso aí pessoal Vou estar abrindo aqui para vocês verem como é que é esse aparelho por dentro Estou usando a fonte aqui Porque não tem mais a bateria A gente está desligando ele aqui Desligou, vou tirar direto Vamos lá Ao ano 2016 Tem uns parafusos aqui debaixo Olha aqui pessoal, onde é que era o flash da parede? Isso aqui servia de espelho Para quando fosse tirar uma selfie A câmera é ao contrário Aqui o flash Aqui uma espécie de espelho Para ajudar o enquadramento da foto Então Parafuso aqui debaixo E aí E aí Vamos lá. Olha só, aqui o flex encaixado aqui. Olha o tamanho da placa, bem pequenininha e está até com defeito aqui no conector de carro. Esses conectores aqui para trocar na época dava um trabalho danado. Aqui é a parte de sinal, parte de RF, exilador aqui, memória e processador. Olha o tamanzinho da placa. Aqui é o flex dele. Esse aqui geralmente cortava aqui. Esse era muito difícil de arrumar na época. Cortar esse flex aqui para colocar isso que era o maior trabalho do mundo. Está aí, pessoal. Assim é a placa desse LG Chocolate. Deixa eu ver o modelo dele aqui. É o... Aqui, olha. MX800... 7 de 2016. É isso aí, pessoal. Até a próxima. 6 8 7 8 10 8 9 11 14